Esse TikTok Dark tem mais de 1 milhão de curtidas somente postando frases E no final desse vídeo eu vou te mostrar quanto um aluno meu iniciante já está fazendo por mês Somente com TikTok Dark, o resultado dele é absurdo Então fica até o final do vídeo pra você ver Rapaziada, esse TikTok Dark tem mais de 1 milhão de curtidas E é do nicho de motivação E simplesmente, esse cara ele posta vídeos minimamente viáveis São só imagens, são vídeos que você faz de 2 a 3 minutos E podem ter certeza que esse TikTok aqui faz mais de 4 mil, 5 mil reais por mês Muito fácil, isso sem aparecer Esse perfil que se chama Sabe Conselhos, que é totalmente Dark E tem 1 milhão de curtidas Tem 1 milhão de curtidas, cara, é bizarro, é muita coisa Tem vídeos com mais de 37 mil Vídeos com mais de 400 mil visualizações Quase meio milhão de views Sem aparecer, só postando frases Mas eu quero mostrar pra vocês que é algo bem leve de se ver, entendeu? É um estilo de vídeo novo que você pode criar o seu TikTok Não cheio de vídeos, aquelas frases com fundos, fundos tipo filme passando Tá vendo? É uma coisa bem limpa Tem vídeos com mais de 300 mil visualizações E os vídeos são assim, são só imagens Nem são vídeos, são imagens na verdade, entendeu? Você só envia a imagem pro TikTok que a imagem fica assim passando E é só isso basicamente E cara, isso tá dando muito certo Muito resultado E eu vou te mostrar como você fazer esse tipo de TikTok Dark Agora Vamos lá no ChatGPT E a gente vai precisar primeiro de algumas frases Vamos digitar aqui, ó Escreva frases curtas e duras de preferência e conselhos Frases, não frases normais Mas frases que vai impactar quem tá assistindo, entendeu? Então ele vai gerar pra gente as frases aqui, ó Como vocês podem ver O ChatGPT gerou as frases pra gente aqui E a gente vai vir aqui no Canva Porque a gente não vai fazer um vídeo A gente vai fazer imagens, ó E vai digitar aqui, ó Criar um designer TikTok Vídeo para TikTok Calma que a gente não vai criar um vídeo Vamos criar só imagem, ó Estamos aqui no Canva Vem em elementos E você vai digitar aqui A cor que você quiser Eu vou digitar aqui, ó Pink background Vou digitar em inglês Vou digitar a cor que você quiser E digitar background no final, ó Coloquei rosa, tá vendo? Vou aumentar o plano de fundo aqui Ó Como vocês podem ver Dessa maneira aqui E vou copiar a nossa primeira frase, ó Copiei Vou vir, ó Em texto Inserir no título Ó Apenas com seus erros Ou esteja destinado A repeti-los Tá vendo, ó E a gente Vai fazer Igual aquele perfil Tá fazendo Tá vendo? Algo bem minimalista Bem limpo Ó E vamos fazer Várias imagens dessa E a gente vai enviar pro TikTok, ó Aqui você escolhe a fonte que você quiser Escolhi essa fonte aqui Tá vendo? Não parece muito Mas dá pra quebrar o galho Vamos ver Acho que vou escolher outra Não ficou muito boa Vamos ver outra aqui Outra fonte aqui pra gente escolher Pra ficar algo bem bonito Ó Essa aqui, ó Essa aqui tá excelente Tá vendo? E você selecionou a fonte, ó Tá dessa maneira aqui Algo bem bonito Tá vendo? Estiloso Ó Vem compartilhar E você não vai baixar em vídeo Você vai baixar em imagem, ó Vai colocar PNG Ó E vai baixar Em PNG Tá vendo? Baixou em PNG É só você ir pra próxima frase, ó Copiar Tá vendo? Apagar o que tá aqui E dar um CTRL V, ó Coisa simples Bem rápido Fácil de se fazer, ó Tá vendo? Colou a frase aqui Tá vendo? Vai novamente Baixa PNG E você vai fazendo várias imagens Quantas imagens fazer? Cara Umas oito Nove Imagens já tá bom Entendeu? E você vai enviar Essas imagens pro TikTok Ele vai transformar Naquele carrossel lá Entendeu? Ó Vou enviar mais uma frase aqui Então eu vou fazer mais algumas imagens aqui E já volto Basicamente é só isso Rapaziada Aqui estão todas as minhas imagens baixadas E eu vou enviar elas pro meu celular E enviar para o TikTok Eu só fiz cinco imagens Mas faça mais Faça nove Dez 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 Vamos lá no meu celular Pra gente enviar pro TikTok essas imagens Tô aqui no TikTok Como vocês podem ver Ó E eu vou enviar nossas imagens aqui Enviei as imagens aqui ó No TikTok Tá vendo? E as imagens vão ficar dessa forma aqui ó Passando Tá vendo? O TikTok vai deixar Elas assim E esse tipo de vídeo viraliza muito Então vamos postar o nosso vídeo aqui Pra vocês verem ó Vamos colocar aqui Frases Que Você Precisa Ler Tá vendo? E vamos colocar uma hashtag só Aconselha sempre a colocar uma hashtag Igual em todos os vídeos Não encher de hashtag Eu uso somente Uma hashtag relacionada ao nicho Em todos os vídeos ó Como vocês podem ver Motivação E vou dar um Post Tá vendo? E é isso aí rapaziada Não tem segredo Ó O vídeo vai ficar dessa forma aqui Como vocês podem ver E é isso aí Não tem segredo Você faz vários vídeos desses Em alguns minutos Vamos ver o resultado do Lucas agora Que é aluno do Tik Tok Rapaziada Esse aqui é o resultado do Lucas Ele era iniciante E fez Cinco mil reais Quase No mês Só com o Tik Tok Dark Ele só vende No Tik Tok Tem vários perfis Dark E é aluno do Tik Tok Foi lá que ele conseguiu Ter esse resultado E ele é um dos alunos Que mais tem resultado No grupo Hoje em dia Esse aqui é o grupo Dos alunos do Tik Tok Tem outros alunos lá Que eu vou estar trazendo Pra vocês E lá tem um produto oculto Como vocês podem ver Aqui embaixo Produto oculto do João Tem um produto oculto Que eu dou lá Que é o produto Que vende muito No Tik Tok Então rapaziada O link do Tik Tok Cash Tá aqui na descrição Se você Quer ter um resultado Igual o do Lucas Com o Tik Tok Dark Sem aparecer Eu te convido A fazer parte Do Tik Tok Cash Você vai ganhar Vários bônus Sete dias de garantia Se você não gostar Eu devolvo Seu dinheiro Automaticamente E os vídeos Você faz De quatro a cinco minutos Do seu dia Você vai levar E não precisa aparecer Nem usar a sua voz Então te espero Lá com a gente No grupo Dos alunos